Ah... 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 Não é que horror, meu amor, ter assim que se faz, você no banheiro? Não, no banheiro não, velho sentando. Preste atenção, a gente vai fazer um teste que mandaram pra gente. Eu tô fazendo um teste ultimamente. Teste. Acho que o som gosta do meu quei. Existem mais estrelas no céu do que grão de areia na praia. Que? Então a gente vai fazer junto comigo. Tá bom. Aqui é o meu reino, aqui é o meu domínio. Só isso que eu tô te falando. Eu sei disso, vai amar. Tá, preste atenção, eu vou falar com a galera e você fala em seguida, tá bom? Tá. O que que foi? Fala, a sua nova vez tá atinhando lá. Fala, garoto. Vê se meu dedo tá sujo. Não, tá ótimo. Eu comi um ovo, tem um ovo aqui não? Não, desse lado. Ah, do outro lado tem, pô? Não sei, não consegui ver. E aí galera, Tranks, Peter aqui e... Ande aqui. Ande aqui, sempre, sempre aqui, não anda aí não. Mas assim, hoje eu trouxe a patroa porque ela tava muito... Tava tomando café comigo agora. Falou, Peter, eu vou fazer compro, tá vendo? Eu falei, você devia fazer um vídeo comigo sempre. É. Ah não, mas... Ah, é muita coisa pra mim. É sempre assim, acho. Sempre as minhas respostas. É muita coisa pra mim, não consigo ter cabeça. Cara, ela fez um canal, começou um canal e parou. Não, eu vou voltar. Quanta mentira. Aí, ela sempre fala isso pra mim, eu vou voltar. Não é muita coisa. A mulherada sabe que não é fácil. Tá igual a minha mãe. Sabe a minha mãe, ela tá com o quê, 81 agora? É, acho que foi aí. E ela fuma, tipo, minha mãe fumou pra caramba. Eu falo, mãe, você tem que parar de fumar. Ah não, eu vou parar, eu vou parar. Ela disse que vai parar depois de casar. Acho que ela tá esperando. Se ela continuar, ela vai parar com 120. Ela quer casar de novo, ela fala pra mim. Ela fala, ela fala que ela vai malhar, vai ficar fitness. Então vamos lá. Então é o seguinte, galera, hoje a gente vai fazer um teste. Se você faz pelo menos 31 coisas dessa lista, é muito mais nojento que o normal. Eu não tinha lido, tô vendo o título agora, então a gente tá sabendo agora. Se você fizer 31, eu vou fazer o seguinte, vai ser, você vai me ajudar, tá? Vai ser o meu resultado, tá bom? Tá, tá bom, tá bom. Então vamos lá, vamos começar, vamos marcar tudo que a gente já fez. Brincou com suas catotas. Que que é isso? Também não sei. Não tenho noção. Então eu não vou marcar. Comeu uma catota? Que que é isso? Não sei. Que que é esse negócio? Só pensa naquilo. Que viadão. Andressa, você nunca comeu uma catota? Não. Não sei o que é isso. Eu tô fora também. Olha, eu vou botar, eu já deve ter comida, eu comi de tudo. Eu vou botar o que eu comi. Comi uma catota. Não, não faz isso. Então tá, então eu não vou botar porque eu não sei o que é. Você sabe o que é? Roiazões? Já roi. Não sou viciado, mas já roiazões. Roiazões do pé? Não. Não. Nem coço. Nem daria. Não, eu rozo os do pé dela. Isso eu consigo. Cruscado. Não, então tá, não. Cheirou os dedos depois de coçar o couro cabeludo? Não. Você já cheirou? Tipo, coçou? Hum? Já fez isso? Não. Isso aí não é mania de doido? É mania de doido, sim. Não. Não, não. Assim, porque meu couro cabeludo não tem cheiro nenhum, cara. Ai, que horror. É bom, não tem cheiro nenhum. Eu já fiz, eu faço assim, ó. Cheirar o cabelo. Eu também, ó. Bom, enfim. Mas assim, eu já, logicamente, cocei aqui atrás e... Muito viado. Vamos passar pro próximo. Bom, eu não cocei meu couro cabeludo e cheirei. Porque não tem cheiro. Se tivesse cheiro, né? Se fosse um local mal cheiroso, eu cheirava. Porque assim, a gente... Cara, eu acho que a gente quer sempre testar o nosso limite. Ver os nossos sentidos, né? De repente, às vezes você vê se não está dentro. Não, não. A Andressa tem toda razão. Olha só. Olha lá. É porque uma coisa é feia que você vai deixar de olhar? Não. É porque uma coisa é ruim que você vai deixar de experimentar? Depende. Não, não. Você não sabe. Não é porque uma coisa é mal cheirosa que eu vou deixar de cheirar. Eu não sei. Eu vou coçar esse cheiro, mas tudo bem. É. Tá bom. Foi o banheiro e não se limpou? Não. Impossível isso. Olha... Só se não tiver papel de chica. Ah, então você já fez? Não. Mas deve ser, né? Acho que a maioria das pessoas deve ser. Eu já fui em banheiro... E eu vou te falar uma coisa. O certo é você, né? Aqui em casa, pelo menos assim, quando acaba o papel de chica, a gente berra, né? Eu falo, Andressa, acabei! Acabou o papel! Aí quando... A Andressa também. Peita, acabei! Aí eu vim com a bandeja assim, ué, olha só. Não, mas olha, eu já saí de um banheiro porque não tinha papel e fui, né? E assim, tipo, fui pro outro banheiro pra mim limpar. Lógico que eu boto minha calça e tal. Só que, no meio do caminho, eu esqueço, entendeu? Eu... Ah, não! Pelo menos... Porque alguém me chama... Não tô não, Andressa. Você acaba me chamando no meio do caminho. Aqui em casa tem chuveirinho, então é tranquilo. Quando se acabar o papel, né? Tu acha que eu uso chuveirinho? Pô, Andressa. Eu acho! Não uso não! Eu não uso chuveirinho não, hein, porra! Duvido! Não! Comigo é papelzão! Ah, tá bom! Chega! Não, você usa chuveirinho sim. Eu não vou... Bom, tá bom. Foi o banheiro não se limpou? Não, cara, eu tenho que sair limpo. Usou o papel higiênico da lixeira porque não tinha papel higiênico? Ah, isso eu já vi. Não tinha papel! Eu vi um cotoquinho lá limpinho! Ai, não! Ai, que nojinho! Isso é nojento! Isso é nojento! Galera, olha só. Acabei de ver que o microfone tava pra cima, então pra trás do vídeo deve estar um pouquinho mais abaixo. Mas vamos seguir agora com um áudio bom! Burrice! Então tá, eu usei papel higiênico da lixeira porque não tinha papel higiênico. Nunca pensei nisso! Viu que ideia boa? Não? Foi de outra pessoa, garoto! Mas é de outra pessoa! Ficaram pegando, sei lá, alguma doença. Não! Eu não uso a parte suja! Eu uso o outro lado. Qual o problema, Andressa? Mas tem contato ali, batendo com os outros. Mas é seu, eu não tenho longe o seu. Ah! E os outros banheiros da casa? Eu já usei de cada um deles. Não, aqui em casa ele tem o banheiro dele, eu tenho o meu. Então fica tranquilo nesse sentido. No nosso quarto tem dois banheiros, sabe? Tem um do meu lado e o meu banheiro do lado dela. Só que eu só gosto de usar o dela. É mais cheirosinho. Não, mas é incrível, né cara? Você entra no meu banheiro, porra, o maior banheiro com o maior cuidado. Aí você entra no dela e eu tô cheirosos. Parece que eu tô numa floresta cheia de plantas, de flores lindas. Ai, nossa. Pestiu a roupa íntima por mais de três dias seguidos. Já. É, não. Que desagradável. Não, quando eu opero... Não, não. Quando eu opero não vale. Vale no cotidiano. Não, não. Não, tá doido. Não tá? Não. Andressa, você nunca viu eu pegar, por exemplo, minha cueca, jogar no armário e ela grudar na porta? Ah, nossa, eu não. Então vamos lá. Descascou pele morta das solas dos pés. Já, porra. Já. Ah não, só com um alicate de unha. E comeu. Não, não, não. Nunca comi minha pele da sola. Comeu a própria cera de ouvido. Uh. Cara, essa foi nojenta porque... É, cara. Cara, não, eu queria entender. Agora é sério. Agora é uma pergunta séria no meio desse mal de zoação. Existe ser humano que come cera do ouvido? Eu acho que sim. Não é possível. Porra, o que é? Aquilo é uma pasta. Passa no creme crack e come. Porra. Comeu uma ferida? Não, cara. Nunca comi isso. Ferida? Eu já descasquei sanguinha e fiquei triturando com a mão e tal, mas, porra. Eu não sou uma pessoa nojenta assim, não. Se limpam com lenços de bebê em vez de tomar banho? Ah, eu acho que já acontecesse comigo... Eu também. Quando eu operei alguma coisa assim. Já, já. Já me limpei com aqueles lencinhos, né? Já. Peidou na mão pra poder cheirar? Cruz! Isso é coisa de menino. É de garoto. Ah, eu... porra, eu... é, manda. Não, eu... Já mandei na Andresa? Não, nunca fiz. Ah, eu já. Qual o problema? Assim, é nojento. Virou roupa íntimo avesso pra vesti-la de novo? Não. Não, não, isso não. Lambeu manchas de comida ressecadas na sua mão? Ah? Ressecadas? Lambeu? Ah, tipo, tá com... acabei de comer um hot dog e lambeu... Não, não, não. Ressecada. Significa que ela deu do dia de ontem. Ah, não, nunca. Foi, você já fez. Não? Não. Então tá. Bom, não. Comida ressecada também não lambe não. Ai, que susto. Passou o desodorante em vez de tomar banho? Ah... Já fiz isso. Já fiz isso, mas eu não faço mais. Tipo, se eu tô... se se inspirou aqui, né cara? Já venceu. Eu passo uma água, um sabão e depois sim o desodorante. Porque não adianta você passar o desodorante em cima de um... É, mas depende, né? Às vezes você nem tá fedendo e quer passar de novo. Só porque aconteceu de novo. Não passo. Com pressa de ir de um lugar e aí você tem que ir, né? Então... Não passo. Continuo. Continuo do jeito que eu tô. Escovou os dentes com o dedo? Já. Ah, já. Na casa das minhas amigas. Às vezes quando eu tava mais nova... Até comeu o dedo seu jogo, foi? Não. Não? Ok. Beijou um cachorro ou gato na boca? Eu nunca fiz. Meu irmão faz... Não, acho nojento. E olha que eu tenho três cachorros aqui. O Chris, aquele do quê? Ele ficava assim ó... É, na lingui do cachorro. Passou pelo menos um mês sem levar a... Sem lavar a toalha de banho? Não. Não sei por quê. Eu vejo a toalha que tá lá em cima e eu uso, cara. Eu já usei toalha de banho, já usei tapete que fica no chão, já usei qualquer coisa. Então... É, ele é meio assim. Eu não posso dizer isso. Eu já fiz isso. Eu não sei. Aqui em casa, não. Mas não sou eu que lavo? Não, então. Aqui em casa, não. Aqui em casa, pô, sei lá. As meninas trocam sempre. Meijou nas calças e decidiu não trocá-las? Não, cara. Quer dizer, lógico... A gente deve ficar fedidinho, né? Fica fedidinho, não. Fica fedido pra caraca. Mas assim, é... Já deu as pingadinhas, né, cara? Naquele finalzinho daquelas pingadinhas e fica lá. Eu só consigo trocar a noite, mas sempre troquei minha calça. Tirou as coisas debaixo das unhas com os dentes? Não. Aliás, você já viu as suas unhas por debaixo delas pelo microscópio? Quem vir isso para de roer as unhas. Com certeza. Cara, na boa. Tipo, são montanhas de cocô. É horrível. Pô, vamos lá. Aliás, Rui, bota aí pra galera ver. Limpou o nariz com a manga da camisa? Ah, já. Ah, já. Que criança. Não, eu faço agora. É, eu sei que faz, porque eu brigo com vocês direto. Ele e meu filho. Para! Ah, mascou o chiclete mascado que você achou? Olha, cara, esse... Que rua! Olha, o cara que marca esse aqui, o da cera de ouvido, não precisa marcar mais nenhum. É, já é nojento... Nato. Nato. Com certeza. Pô, achar um chiclete mascado, olha que delícia! Tá com pouca salívula. Comeu algo além de prazo de validade? Já. Já comi. Estourou uma espinha? Lógico que eu já estourei uma espinha. Pô, engoliu o seu próprio vômito? Pô, isso sem querer, a gente acaba né. Como é o nome disso? Ah, eu não sei. Tem um nome disso quando volta? Ah, eu esqueci. Regulso de tal, alguma coisa assim? Não, 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 é outra coisa. Bom, mas já, já engoli. Comeu os restos de comida que ficou entre os dentes? Cara, a partir do momento que passa por essa parte daqui, já começou a digestão. É. Se tá pra cá, cara, a boca é minha e vai ficar... Pô, você achou um feijãozinho de anteontem né, Andressa? Não, de anteontem não, porque a gente escove... Eu escovo os dentes todos os dias. Eu escovo, mas eu sempre deixo uma galera, uma coisa aqui pra, né? Pra estoque, né? Estoque nem hamster, né? Vai. Usou um tampão absorvente durante o dia todo? Ah, não, assim, não, não dá. Tá bom, e eu, Andressa? Qual seria o equivalente pra um homem? Impossível usar um desses. Só se é, né, assim... Minha mulher é muito higiênica, vamos parar com isso aí. As perguntas são muito feias pra minha mulher. Graças a Deus, eu sempre andei bem preparada. Com vários tampões embaixo. Peraí, agora... Eu não gosto de usar tampão. Ela fica assim, ela fica ao ar livre. Exatamente. Ah, garoto, que horror! Ah, tá. O que que é o meu caso no meu caso? Eu não tenho tampão, então o que que é? Não põe. Quer dizer, não marca. Eu nunca usei, então tá. Comeu sujeira do umbigo? Eca! Vou te falar, cara, que vergonha. Não é possível. Ô, Bruno, tu tá de sacastragem comigo, hein, cara. Que raio de negócio é esse aqui? Plutão deixou de ser planeta em 2006. O quê? Usou garfas ou utensílios novamente sem lavá-los? Ah, você faz isso, de vez em quando. Mas assim, é simples, tipo... Olha... Ele mexe o, sei lá, o café com leite, aí daqui a pouco mexe alguma coisa também, não tá nem aí, sabe? Mas na mesma hora ali, nada de passar muito tempo, não. Na hora do café ele mistura, se tiver que misturar. Mas eu não ligo, cara. Tipo, eu já entrei na mesa, já cheguei na mesa lá, tinha um prato ali sujo com garfo, eu vou, boto um pedaço de pizza e continuo comendo aquele prato. Pô, todo mundo da minha família, vou ter nojo da minha família. É, isso ele faz. Então sim, já usei garrafas. Mijou numa garrafa? Já. Já mijei numa garrafa. Andresa, não. Aliás, esse pra você não daria, né? Não! Você não tem como mirar. A gente tava num trânsito lá na praia de Ipanema, e eu não tava aguentando mais aquele trânsito parado. Cara, eu não sei o que eu ia fazer. Eu quase fiz no carro. Aí eu olhei pra trás, por acaso tinha uma garrafa pet. E aí eu tentei fazer sentado mesmo e não sai. Eu não sei, sentado no banco não sai, eu tive que ajoelhar. Esse dia foi difícil pra ele, é beça. Não. Sofreu, você ficou bem bem. Ah não, sim, mas fazer xixi foi fácil. Ah não, até pra mirar você fala, meu Deus. Que isso? Não, não, não. Não, no começo eu tive que usar duas garrafas, né? Uma pra cada canto, né? Não, tava difícil. Não, não, uma garrafa só e acertei. Aham. Assou o nariz sem o lenço? Putz, cara, na boa. Ah, ele faz isso. Isso eu faço direto. Tô aqui no estúdio, tô aqui no estúdio. Fungando, porque aqui é cheio de tapete. Vou abrir a porta ali e vou na grama minha. Pô, manda ver. Alimenta e proteína pras formigas, galera. Elas ficam amarradonas. Comeu comida do chão? Não. Não, eu nunca comi comida do chão. Mas eu já presenciei isso, sabia, galera? Quando eu era garoto lá no Arpoador, eu vi uma coisa que me impressionou muito, cara. De verdade. Agora, é um momento triste, tá, Will? Eu vi um mendigo chegando. André, isso é verdade. Aí você me contou. Do tomate? Do tomate. Ele viu uma fatia de tomate no pé de um cara, levantou o pé do cara na minha frente, pegou a fatia e comeu. Eu fiquei assim, tipo, muito impressionado, porque eu tinha lá meus 16 anos, eu acho. Foi muito radical. Depois ele foi direto na lata de lixo, pegou uma melancia comida e comeu o resto da melancia. Para você ver, galera, tem muita gente que a gente não vê na miséria, passando fome, passando dificuldade demais. Isso, deixando a brincadeira de lado, não sei o que eu falei agora, isso aperta o coração. É verdade. Mas vamos lá. Passou o fio dental com o próprio fio de cabelo? Puts, como isso é impossível. Não. Aí o cara viajou, não dá. É verdade. Mascou o interior das bochechas? Mascou o interior das bochechas? Como melhor? Assim? Comer pra bochecha? Se é isso, eu acabei de fazer. Mas se é isso, eu fiz já. Então tá, machucou, tá bom, eu fiz. É, tá bom. A refeição depois de se masturbar sem lavar as mãos? Não responde você. Não quero que você responda essa. Ai, que horror. Ai, que horror. Não, eu nunca fiz isso. Eu não vou responder essa pergunta, não. Ah! Garoto! Por que você não vai responder? Porque eu não quero... Essa pergunta eu acho muito feia. Ah, não. Você já tá respondendo. Você só tá deixando em branco, é isso, né? Olha, mesmo que eu tivesse feito isso, uma coisa que eu não faço... Ai, 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 é muito feio. Eu... Pô, eu não como com a mão. Tipo, você não vai fazer essa coisa feia lá dentro do banheiro, né? E depois vai pegar arroz com a mão. Não, vai ficar arroz com gosto de bacalhau, não dá. Tô fora, hein? Vamos lá, vamos ver meus resultados, hein? Com certeza esse teste foi feito em um homem. 27% nojento. É, até que você... É, eu escapulei um pouquinho. Você tem alguns hábitos nojentos, como todos nós, mas nada totalmente descontrolado, certo? Certo, eu acho assim, eu acho que... Eu tô na média. É. Você é um pouquinho mais que eu. Não, impossível. Mas limpa. Ah, eu sou totalmente limpa. É verdade. Cheirosinho. Hum, esse cheiro não tá saindo pra vocês aí. Minha mulher é cheirosa, cara. Agora olha aqui, Andresa, ó. Ah! Galera, muito obrigado. Não esquece de deixar o likezinho, deixa o like e se inscreve no canal. A gente tá voltando, trazendo vídeo todos os dias. E a Andresa vai voltar pro canal dela agora, Andresa. Faz um jabá pro teu canal, vai. Ó, vamos lá no Andy aqui. Tem muito vídeo dela lá, tá? Andy aqui tem vídeo dela lá. Tá meio parada, mas eu vou voltar, viu? Vou começar essa semana a gravar uma atrás. É só você vir ver o que demorou pra você gravar um vídeo? Nada. Demorou. Porra, a galera vai lá, comenta, né? Eles me zooma pra você. Não, todo dia de manhã agora eu vou gravar. Obrigado, galera. Não esquece o joinha, se inscreve no canal. Tamo junto sempre. Puxa aqui, Andresa. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti